Contribuir para a ressocialização de detentos e ainda garantir material didático especial para milhares de deficientes visuais? Isso se faz com tecnologia social. Visão de liberdade. Conselho Comunitário de Segurança de Maringá. Maringá, Paraná. O aluno com dever, ele ficava perdido na sala de aula, ele ficava apenas como um ouvinte. Eu não enxergava no quadro para poder copiar as matérias e também alguns livros também eu não podia ter acesso. O Centro de Apoio Pedagógico tinha dificuldade na produção desse material digitado em braga. E nós tínhamos na penitenciária um grupo de presos que tinha condições de produzir esse material. A humanização, ela é um ponto fundamental do tratamento penal. Então nós precisamos humanizar as prisões. Buscamos o apoio e a parceria da penitenciária, né? Para que os internos produzissem material para os alunos com deficiência visual. A base dessa tecnologia é a inclusão. A inclusão do deficiente visual à sociedade, ao acesso à literatura, à leitura. E a do interno, a sua reinclusão à sociedade, né? E o seu melhoramento cultural, enfim. Todos os presos que estão trabalhando, eles passam por uma seleção. Nós, enquanto CAP, fazemos a capacitação das pessoas dentro da penitenciária. São três setores, digamos assim, de produção de material. Um dos setores, a gravação do livro falado. O segundo setor, a produção de material em relevo, maquetes e brinquedos adaptados. E o terceiro setor é a digitação de livros. É enviado para mim o material, o livro, na sua forma original. E a partir desse ponto, então, eu faço a narração através de um programa específico de computador. Então, eu trabalho com a sonoplastia, com a edição. Então, na verdade, a tecnologia também me trouxe, me favoreceu nesse sentido, de saber lidar com a informática. Eu ouço esses livros e digo se a qualidade vocal está boa e os efeitos também que eles colocaram, se estão de acordo com a história narrada. E o outro setor que temos dentro da tecnologia, no projeto, é a digitação. Os internos digitam esse material, retorna para nós, fazemos a verificação e imprimimos e encaminhamos esse material para os alunos. Trabalhamos com eles o software Braille Fácil. A gente trabalha com o material didático do primeiro ano ao nono ano. Selecionamos as imagens que o aluno cego precisa ter em relevo para compreender o espaço, compreender os mapas. Eles produzem este material, retorna, fazemos a marcação em Braille e esse material em relevo segue junto com o material em Braille para o aluno cego. Fico contente de poder estar ajudando ele e eles me ajudando também, porque eu estou diminuindo a minha pena. De cada três dias eu ganho um. Interação com a comunidade Nós observamos uma melhoria considerável no comportamento do preso. Não somente no seu convívio interno, mas também na sua relação com a sociedade, na sua visão de mundo. Seus objetivos começam a ser resgatados e o objetivo principal é se reinserir na sociedade e ter realmente aí uma vida, uma nova vida. Transformação social Temos hoje aí esta produção muito elevada, mais de 25 mil trabalhos em relevo, próximo de 350 livros em Braille e mais de 150 livros falados. A comunicação dele melhorou 50% depois disso aí, depois de ter esses materiais. Eles deixaram de ser um simples ouvinte e passaram a ser alunos participativos dentro da sala de aula. Essa tecnologia é que me ajudou a chegar até aqui, aonde estou, e está me ajudando a ter projetos para o futuro também. Reaplicação Essa tecnologia é muito simples e muito fácil de ser reaplicável. Eu preciso de dois grupos, um que se disponha a produzir os materiais e outro grupo que contribua com a formação, a capacitação das pessoas que vão reproduzir os materiais. O CAP Maringá está disposto a produzir, a contribuir nesse processo de capacitação das pessoas que se interesse em produzir. Eu gostaria muito que esse sonho realizasse, que eu quero que todo mundo tenha acesso a essa tecnologia no Brasil e no mundo inteiro. Imobiliário adaptado em PVC, uma solução barata para crianças com disfunção neuromotora. As disfunções neuromotoras atingem pessoas de todas as idades, inclusive crianças. A maioria delas depende de equipamentos caros para manter posturas e realizar movimentos. Quando eu iniciei a minha vida profissional, nós não tínhamos nada, nenhum recurso, nenhum mobiliário que pudesse auxiliar essas crianças no seu cotidiano, na sua casa, na escola. Começaram a aparecer equipamentos altamente sofisticados e a gente ficava feliz porque tinha já esses recursos, mas ao mesmo tempo atendia uma parcela mínima dessa clientela, porque eles eram de um custo muito alto. Pesquisadores da Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande e Mato Grosso do Sul, criaram uma solução ao mesmo tempo barata e funcional. A história do PVC surgiu como? Nós iniciamos essa pesquisa no semestre passado e começamos a desenvolver um equipamento, a cadeirinha do vaso sanitário, que é uma dificuldade muito grande para essas crianças. Se a gente fez uma cadeirinha para vasos, se a gente fez uma cadeirinha para sentar no chão, por que não fazer uma cadeirinha para sentar num plano mais alto? E a partir daí as coisas foram crescendo. Ao todo foram desenvolvidos sete tipos diferentes de mobiliário em PVC. O equipamento que nós fizemos até agora foi com um cano de PVC solda. Existe o cano de PVC com rosca, que é outra coisa que nós estamos querendo estudar também e é viável, porque o sistema de rosca. A criança cresce, o pai não precisa jogar aquela cadeira fora e confeccionar outra igual. Não, aquela própria cadeira ele vai aumentando com o sistema de rosca. Ou seja, o custo fica mais viável também. O mobiliário é leve e confortável, o que ajuda muito na hora do tratamento. Esse tipo de material, ele contribui especificamente posicionando melhor a criança, adequando ela melhor no domicílio, não onera as famílias, consegue fazer com que o trabalho terapêutico consiga ter melhores resultados. Tipo, ele previne deformidades, mantém com que os músculos e as articulações fiquem íntegras por mais tempo, melhorando a eficácia do tratamento, também fora do trabalho terapêutico de clínica. Atualmente, 40 crianças fazem uso de mobiliário adaptado em PVC. No caso da Juliana, ela usa uma mesa regulável de PVC, que é de custo mais barato. Ele é leve, você pode usar onde a gente for, levar. E também tem a cadeirinha de banho, que também é de PVC, que ajuda ela a ser mais independente. Pode observar aqui, uma criança que aprendeu a andar no andador comum, de ferro, e depois ela utilizou o andador de PVC. O que que acontecia? No começo, ela se sentia cansada. Por quê? Porque era muito pesado o andador comum, porque ele é de alumínio. E o de PVC, não. Ela é vinho, então ela entrava e andava pelo corredor todo bem tranquila, porque ela não se cansava tanto. Isso é uma coisa que a gente vê muito. A confecção desse mobiliário, ele é super fácil. Ele é rápido de ser construído. Não existe alta tecnologia para isso. As crianças institucionalizadas, as crianças que recebem atendimento em instituições como Pestalozzi, APAES, geralmente essas instituições têm os profissionais. E um dos objetivos nossos é estar divulgando isso para esses profissionais, através de curso, através de informação, através de folders informativos. No Brasil, 14,5% da população absoluta é portadora de algum tipo de deficiência. Desse total, muitos possuem deficiências múltiplas, que requerem um tratamento especial e de alto custo. Como elas têm um comprometimento muito grave, tanto neurológico quanto físico, eles utilizam a cadeira de rodas. Nossa preocupação é quanto à postura, quanto ao posicionamento delas, já que elas passam muitas horas do dia em cima de uma cadeira de rodas. O pequeno Cotolengo Paranaense, instituição sem fins lucrativos, decidiu apostar no trabalho de jovens designers para desenvolver equipamentos adequados e de baixo custo. Quando a gente chegou aqui no Cotolengo, foi em 2002, eu com as minhas amigas, nós éramos estudantes de design. E fomos convidados para fazer algum tablado, alguma coisa que fosse diferente da cadeira de rodas e não fosse colchonete no chão, para colocar nos lados. Então, nós pensamos que, fazendo um tablado com rodízios, nós poderíamos rolar esta superfície, esse tatame, para fora da sala, poderíamos colocá-lo num corredor, numa parte externa, para ampliar o espectro de estímulos das pessoas, para elas não ficarem sempre restritos ao mesmo lugar. O tatame foi projetado de uma forma que utilizasse materiais acessíveis, mais técnicas de construção acessíveis, sem muito uso de equipamento industrial, de alta tecnologia. Tanto é que ele pode ser feito em serralheria, então ele é um equipamento de fácil construção. Ele é muito mais barato do que outros equipamentos hospitalares, do que uma cadeira de rodas, por exemplo. Os tatames logo mudaram os padrões de relacionamento entre portadores e não portadores de deficiência. Pela primeira vez, se pensou num equipamento que embarcasse uma pessoa não portadora e um usuário de cadeira de rodas. Isso ajuda porque ambos ficam no mesmo posicionamento, no mesmo nível de olhar, podem interagir em igualdade, ou, teoricamente, numa relação mais ombro a ombro mesmo. Hoje, 134 dos 240 moradores do pequeno cotolengo paranaense utilizam os tatames especiais. O morador vai para o tatame muito mais fácil, porque a atendente está no mesmo nível, o tatame tem a mesma altura da cadeira. Ele pode ficar em outros lugares, os tatames não são fixos, eles têm essas rodas, então a gente pode estar cada dia colocando o tatame em um lugar diferente. O tempo de utilização de cadeira de rodas diminuiu de 16 para 8 horas diárias. Eles ficavam sentados 16 horas por dia. Não existe no Brasil equipamentos muito baratos ou acessíveis a instituições como essa. Isso daqui depende de doação. Muitas dependem de doações. Então, foi crucial para a gente tentar fazer um preço mais em conta. Conseguimos descontos, conseguimos doações, conseguimos patrocínios. A tecnologia está disponível para aqueles que se interessarem por sua reaplicação. Para as outras instituições que se interessarem de ter os tatames, ou de estarem fazendo trabalho sobre o tatame, a tecnologia foi patenteada em nome da Universidade Federal do Paraná. Então, como é da Universidade Federal do Paraná e do Cotolenco Paranaense, não há restrições para a gente estar passando sem fins lucrativos em outros lugares. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais, acesse www.fundacionbancodobrasil.org.br www.fundacionbancodobrasil.org.br Obrigado.